A gente comentar que o cara tá 0 barra 11, tá ligado? A transmissão tem que comentar. Toma então na cara! Toma você também! Toma você também, porra! Toma todo mundo, tem pra todo mundo, que beleza! Que beleza, safe! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fast, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos, bora lá! E a minha questão é, existe um planeta onde Evil Geniuses vence este BO3? Existe, diz senhor. Mas para tal, os brasileiros têm que vir assim um bocadinho. Bela, segundo a Flash de Jorge a dar suporte. E é que se responde aqui com duas. O SP pintou bem a primeira, mas não consegue a segunda kill antes da Flash se reventar. E agora mola para limpar. E agora cuidado com o drop. Drop muito bem, as duales a pintar. É que se não consegue limpar e já está. Não plantas, não nada. Portanto, é um early game completamente horrível. E é que nós avisámos, não é? Ele fica ali parado, entra pelo B, adentro, duas chapatadas no B. E abriu o bom site. Está bem, está. Assim vale a pena. Estamos a atacar outra vez, é MP9. E vai se bucar ele próprio e o drop vai decair. A se buca é horrível. Mata o dele. Mata o segundo BRN. Consegue ajudar aqui o Breno. Bem, vamos lá ver. George Snortz a correr para cima dele. Short é todo dele. Está no primeiro. Bela trade aqui de Breno. Cuidado com o George. Muito forte. Se mata a Breno. Atenção que o drop está a 19 HP. Ai, meu Deus. Para já vamos ter default. Eles vão ter pace no meio. Ok. Até ainda é cedo para a equipa de Evolg. Inessas para jogar o mais direto. Muito bem se pareiado aqui por Insane. Pela smoke. Leva o dele. E sai de lá a 100. Toma lá outra só porque sim. Porque não. É um 4x1. É sempre isso que ela serve. 20 balinhas. Chegam perfeitamente. Só mais uns lines ali pela smoke. Coisa linda. Safe. E a esticar o jogo. Com o Insane no red. Mas posto 3B. Então está bom. Agora está bem o drop. Assim. Assim vale a pena. Assim. Está mais do que aprovado. Uma sapatada do drop. É verdade. Sai aqui então. Vai-lhe correndo bem. Homem é Nac. Sim. Vai-lhe correndo bem. Ele está a fazer 6x2. O bom problema é que tu metes a câmera do... Aliás ele até é a minha. Está com medo do anel. Porque com a smoke red. Esta smoke red é desrepetível. Muito bem jogada por Partido de Inessas. Mas Safe. Apanha aqui o primeiro. Smoke a ser ele próprio. Drop está encostado. Vai jogando no timing. Safe. Falha o tiro. Mas drop mata de costas. Mas atenção à treine. A treine agora não pode falhar. Falhou. Insane na rotação. Chega a tempo. Insane do CT. Salva drop. Bem. O drop. Não mata. Há bocado a hero-morino. E ele não... Ninguém o consegue matar. Ninguém o consegue matar. Insane. Leva azul. Que decisão. Que mid-round é que vamos ter. A equipa de Evolgeny se separa. E espera que o adversário está um grande flash. Mas drop. Bem. Drop até cego. Drop hoje até cego. Ninguém o consegue matar. É o que eu te digo. Ninguém o consegue matar. E agora morreu o Larker daquele lado. É óbvio que a call vai pintar para o Larker do outro. Aí é óbvio. Mas os jogadores estão aqui a fazer stun e slow para um lado. E stun e slow para o outro. Smocão de um lado. Smocão do outro. E agora. Ou matas pela smoke. Não ficas aí paradinho. Olha. E é mesmo o exit. Que coisa. Cai a flash. Insane já pintou. Atenção. Não pode mais. Não pode disparar mais. Por causa das balas. Mas o flank do Breno. E que piada de mau gosto. É verdade que é uma kill. Bola, 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 bola. Não. Não. É muito deep. É muito deep. Ele não estava a contar com o jogador da queima-roupa. Que horror, mano. Que horror. Como é que o jogador da queima-roupa não o come logo. Normalmente é ao contrário, né? A AWP é mais segura. Lá mais atrás com os scopos metidos. Com a rifle depois a colher. Com a rifle ao perto. Vês este tipo de double elimination? Pai não. Não, não. O RMR é sempre a abrir. É sempre a abrir. Os Estados Unidos que só tem poucos slots. Aí vocês dizem. Oh velho. Não está 14-1. Está 3-1. Está com a lata. Estou-te a dizer que está 14-1. Eu já vi esta ronda. Como é que eles a vão meter? Não é às cabeçadas. Aqui isto é literalmente meter rondas às cabeçadas. Eu não sei. Vocês já meteram algumas rondas às cabeçadas? A mim? Eu não me pareço. O A$AP. O A$AP ontem jogou bem, né? O Netic. E depois mais uma luta qualquer. Pronto. Eu gostava do Dexter. Não é óbvio. Mas pronto. O Dexter está no Espenatic para já. Vamos lá ver. Para já vais plantar em 5 para 5. Mas é aquele comedido. Porque eles não ganham o long. O retake é todo ele feito pelo CT. Ah. Já perdeste. Não tens smoke para a chita. Acabaste de perder a ronda. Não é ser este retake. O Bucasse está a dar. Me dá. Acabou a sorte. Exatamente. Bem, vamos ver. Este ano vai ser fácil, de certeza. E vai tentando. É com todas as unidades que EG vai correndo. Olha, vai correndo bem. Olha, que eles atacam a chita lá para dentro. Olha, o Molo. Olha o Molo. Já assim, não sei se não dá tempo. Não, não. Esquece. Está-tá. Esquece. Já sei se é o velho. Já te enganaste. Já explodiu. Chato. Não quer haters, ok? Não quer haters. Molo. Hater. Segundos do fim. Como é que tu podes estar a tirar esta info toda a 30 segundos do fim? Olha a dropa ganha a confiança. Por cima, está bem. Mas vem precisamente o Alco. Eles só têm dois jogadores no A. Tipo, a probabilidade de ser B era tipo 75%. Não podes tirar esta info e não fazeres nada com ela. Ok, eles não molam. Esta dígula pode pintar. Vamos ver se ela encaixa à primeira. Ah, simpático. Jogador simpático. Tiro de aviso. Oi, malta. Não se esqueçam de olhar para aqui. Calma, calma, calma. Já está. Já está. Não, já está. Já está. Ainda vi o Dink da 5-7 na distância. Mas existe ali o Júnior. Antes de ter as flashes e as smokes extra no bolso fazem muita diferença. O Alco vai esticar e vai fragar de borla. Oi, oi, oi. Ninguém ouviu. Não ouviu. Mas o Alco não está sozinho. Atenção, o Alco não está sozinho. A bomba ficou presa. A bomba está presa sem spam. E agora vai ser um problema, não é? É, Insane vem ajudar. Insane vem ajudar. Exit continua a brincar, mas Júnior encaixa a bala em cima do drop. Já passou. Pelo menos a bomba ali naquele primeiro instância já passou. Agora é um problema. Até porque, repara, o Américo já vai aqui rodando. E Exit ainda aqui a tentar... Está sem que, ele vai brincando. Vai tentando tirar a informação talvez de alguns jogadores. Mas a verdade é que o plano vai ser oferecido. Exit está a 10 de HP. Portanto, esta presença aqui de Breno é altamente previsível. Aliás, vem o comportamento de Júnior. Que é bem o Breno. Grande bala de Júnior. Grandíssimo tiro ali de P2000. Exit a 10 de HP. Também leva o dele. Mas deu para plantar. Não deu para mais nada. Exit não tem kev. E não tem condições para fechar essa. Não tem. Sem kev é impossível. Fazer aqui a multi-kill. Mas agora... As costas do Alco já ganhou a ronda. Teoricamente aqui o Alco já tem tudo. A smoke perfecta é muito bem jogada. Bem, protocolo. Os 5 estrelos aqui no Cityside. Vamos ver. É, dá para uma. A trade já lá está. O Alco nas costas. 3 jogadores vivos. Sobre vivo ao fome. IBR aqui. Full bonus. Não há desculpas. 5-0. E Jorge sai da casca. Opa! Opa! É pelo meio. Já está. 4 para 2. Joga muito bem. E vou dirigir essas aqui. Eles ainda tentam. Eu pensava que era save. Por acaso também fiquei na dúvida. Eu estou-te a dizer que o drop é o dia dele, homem. Ainda não tínhamos disto. O drop a carburar desta maneira, mano. E agora? Ele viu? Não viu, pai não. Não. Ok. É que se não falha. Também está a ter um jogo muito feliz. Boa bola. Mas tem jogado pela smoke. O Alco da trade. Meio vem agora. Pelo menos o fake meio vem agora. Com smoke top cone e smoke falcante. E sair da base. E o Insane sai no contacto. IBR, no contacto bruto. Joga na cara. Atenção. A ronda pode virar. Jorge manda já uma sapatada no Insane. Cai o Molo. Mas são 4 jogadores a 100 com a bomba a plantar. E encolhe o Jorge para o 6. O Eric já está a puxar B. Molo deep para o short é bom. Boa neite também para fechar o cone. Bela neite. Bem, o Breno não tem hipótese nenhuma. E agora? No Palace. Como é que é? Ultimático do ticket. Consegue levar os dois. A rotação. Como é que Insane não o mata? Estratégico. Mas na grande bala. É uma quincada. Headshot limpinho. E agora consegue Insane passar. Grande coração de Jorge. Despara muito, muito bem. Leva o Dink. Tec9 à distância. Fica a 35 de HP. E a compostura. Mais uma neite nas pés do Breno. Eles sabem. Tec9 à queima roupa. Drop na primeira. Vai-te sair caro este retake. Vai-te sair caro. A intenção que ele já não sai vivo dali. Já não sai vivo à WP de bola. Já é arremessado aqui também por parte da equipe do MIBR. Os grandes balas de Insane. Jesus. Sim, mas Saifi já foi spotado. Eu penso que já foi spotado. Já fez barulho com o Scope. Exatamente. E aqui não vai ter muitas condições para sair daqui vivo. Ele vai ser completamente resgada à queima roupa. Bala à queima roupa. Ele sai por cima com o Scope. E vindo ao segundo também. Para se matar-se um Raifler. Para ele me dissipar da Smoke. Ninguém está a contar contra o Jorge. Não espera o Jorge. Ninguém está a contar. Ok. Ok. Ainda assim é limpo. Ainda assim é limpo. 3x3. O Molo é bom. Jorge vai atacar o Molo. Jorge queimou. Não queimou. Vai matá-los de borda. Vai matá-los de borda. Não o ouviram. Vai virar a ronda. Morena ainda consegue mandar uma sapatada 2x2. Os jogadores estão muito batidos. É safe para carregar mais uma. Safe já carregou a dele. E será que carrega mais outra? A entry foi boa. Mas é preciso mais kills. Safe vai deixar o jogador sair da janela. E agora já tem informação. É muito difícil garantir a double. Ele não dar o double pick e GG. Ele nem sequer acerta a primeira. O que não vai ver? Com o automatic plantado dentro do B. Um ano no ano contra um jogador a 9 da HP. Aliás 2. Mas outro também está a 10. Já sabem dos 3. Ou se não sabem pronto. Agora sabem de certeza. Matou um. Morreu com o outro. Já sabem do jogador da Firebox. É para a Firebox que eles vão. Mas cuidado com a rotação de exit. Grande ball of drop. Exit na rotação. Atenção à brincadeira. Vai ser caro. Vai ser caro. A copiar. Chamemos-lhe assim. Atenção. E agora com o A. Ok. Incendi de MP nova a proteger aqui. Exit. Veja a proteger as treintes. Muito bom para o poder. Já tem jogadores nas transfers. Jorge vai acabar por cair na smoke. Ele dispara muito, muito bem. Automático está a 1 da HP. Vai ser difícil plantar esta bomba. Vai ser muito, muito difícil. E com a safe nas costas. Está bem, está. Nem hoje, nem amanhã. Agora. É a vez de drop jogar e as MP noves a dispararem muito bem. Tanto chato. Ninguém passou short sem ser visto. Mas a confiança e safe. Grande bala do automatic. Drop a disparar para o Swagg. Grande bala do Ocon também. Atenção que a ronda vai virar. Exit já tinha feitas dele. Vai levar uma, mas não leva a segunda. Olha. Dois. Vai para a terceira. Terceira. Ele não foi. Sem querer não foi. Não, não. Ele viu. Estava tudo chibado. Estava tudo chibado. Olha a corrida. Calma, calma. Calma, que agora não podes vacilar. Mas segura bem. Isto aqui com o Nerf DM4 não é sprayar. Esta distância é sempre bastante complicada. Mas Izani continua. Boa trade. O Ocon está muito, muito batido. Dois para três. O Ocon já caiu. E drop. Com a multi-kill. Onze igual. Não pinta uma para Evil. Não tem smoke sequer. Está, 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 está terrível. Está terrível. Atenção que é preciso disparar um bocadinho melhor. Mas é que se está lá. É preciso mais uma trade. E ex-double. O que é furar? A furar-me todos os dois. O Ocon ainda mete esta. Calma, é contra o Insane. Exatamente. Já ouviu? Quem ganha este duel é o Insane. Insane, Insane. Vai ganhar. NÃO! Que ruim! Exatamente. Era em vantagem numérica. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. O Timetic do Under mata dois jogadores. Insane e Breno a assumir do Under. Os dois a levar empatada. E agora vai levar patada ao safe também. E meus amigos, vamos resolver isto no nuke. Vamos. Vamos, vamos. Vamos resolver no nuke. Ai, vamos, vamos. Quem mal lia um bocadinho o Jorge e dá um shoulder, mas... Sim, mas dá um shoulder, mas... A adultura está cravada e é que se não perdoa, continua a distribuir três jogadores estancados lá, pistols na mão e o Exit suicida-se de bala-se. Opa! Ele viu o Molo a sair e agora já não pode usar este ripico. Agora... Dá sim, senhora. Atenção que este não é o Júnior. Vai ter que pedir flash por cima. Júnior também encaixa. Já o primeiro. Vai ter o flash por cima, obviamente, para tirar... Mas atenção a Breno. Já são pistols a mais e está lá a bomba. Para o jogo, balizas pequenas. Começa a ameaçar o tempo. Literalmente isso. E Breno ganha uma boa posição. Há mola ou pode tirar de lá? Mas está muito batido. Está muito batido. Ui. Ele vai à frente. Pode surpreender. Pode surpreender. Ainda lhe deu. Ainda lhe deu. Júnior vai cair. E agora com a AWP morta. Obviamente safe e começa no... Nome, nome, nome. Começa. Ele já fez a rotação do ticket. Agora é preciso ganhar o seu quê de tempo. Mas Jorge consegue passar. A bomba ainda continua no chão. E temos um backstab do drop. Também a acontecer. Sim, sim, sim. Mas safe precisa de ter tempo. E a verdade é que joga muito bem aqui o Jorge. Sobe no default. Dá-lhe o counter perfeito. E ele já sabe. Mata o jogador que estava no ticket. Por isso, meus amigos. Com o ticket morto. Bye-bye Maria e Ivone. E agora vão ter, obviamente, cuidado com as costas. Ora está. Grande bala do drop no shoulder. 7 segundos. Foge, drop. Foge, foge. Tchau. Foge, mano. Tu corre daí para fora, meu ninho. Tu corre daí para fora que já ganhaste. Talvez enfraquece o B só com o jogador. A cola é para o lado do A. Mas eu odeio o posicionamento. E ainda para mais não tem smoke. Sem smoke. Mas queima e mata de costas. Ele queima e mata de costas, mano. Como é que isto é possível? Mas o jogador do Palace teve que o ouvir a queimar. Belíssimo trabalho do drop. E é um bocadinho desamparado. Sim, sim. Já está ali. Entre e limpíssima. Com completamente sozinho e abandonado. E utiliza uma posição fortíssima. Mas é que estou a limpar. Grande kill de inocente. Já está. Já está automatic. O Lurker perfeito e falha o tiro. E vamos ter match point. Jorge nas partadas do Palace para fora. O planta é feito em 4 para 1. Há economia para tudo na próxima roda. Mas esta já vai. O jogador do City. Na fire. Get right. Alguma coisa tem que evitar. Mas cuidado. Porque isto não está a correr nada bem. Vai ver a trade agora. Trade. Mas atenção. E sabe o do jogador do Palace. Safe matou-se. Safe matou-se. Matou-se. Ele sabia dele. E atenção que pode dar. Ele não vai jogar enquanto não for plantado. Vai abrir. Vai abrir. Vai matar. Não. Tira o mira. Tira o mira. Tira o mira. Não vai jogar o braço. O overtime. Mataste. Deste-lhe a trade. Ficaste num 4 para 2. Fica vivo. Ai meus. Estou a splitar. Mas não passam no short. Não passam. Porque parece que ela está de Fallen na rampa. Play de Fallen na rampa? Não. É mesmo mais isso. Ela flashe mais pela aquilo. A ideia era flashe pintar, não é? Agora pensa na quantidade de bigordas que os jogos têm. Para comparar-se com o papado do DCS. Vai dar festa. Vai, vai. Ai, o jogador lá de cima. Viu embora, tinha a... Isto agora, o drop tem ali a ronda. Ainda há tempo para chegar. Não, não, não. O drop já foi. O drop aqui é impossível. Shoulder. Tiragem de informação. Liberta-se. Agora para se matar também. Como é óbvio. Para jogar sozinho sem hipótese de trade. Adoro. Contra-strike BR. Agora mais um jogador sem hipótese de trade a jogar no pirata. Exatamente. Coisa linda. E agora dois para dois e balizas pequenas. Agora um crava no short. Nem foi. Já ganharam a ronda dois para cinco. Mano. O CS tão horrível, tão horrível, tão horrível que até mete pena. Mas inadmissível. Bem. Agora vai a calhar para drop. Leva ao primeiro. Vai tentar o segundo. Não consegue a Jorge a sair por cima. Mas vai levar com o resto do off em cima. Quando tu vais disparar já morrestes. Já morrestes. Esquece. É a mim impossível. Atenção. Atenção. Olha, olha. Cinco para três. Olha, olha. Insane e cai de borla. Vai cair mais um. Mais um. Jorge a segurar. Mas Breno. Leva mais outro. Molo para o sítio certo. Agora spray em cima do Molo que trabalha. Atenção. Um para dois e drop. Fecha. O 18 igual. E mantém-se no jogo. Contacto. Qualidade. Olha de borla. De borla mano. Que split short. Lindíssimo. Ganhas meio. Jogas contacto sempre. Mano. É sem smoke con. Não vou dizer. Sem smoke top con. Sem smoke para passar short. Sem nada. Só contacto. 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 Smocaram-se na boca e não fizeram mais nada. Pusaram no short. Agora tiro. Safe aqui a queimar roupa. Vamos ver se o Alcon dá aqui o shoulder ou não. Para já ainda vai limpar o leather. Falha o tiro a queimar roupa. Atenção. Era. Bomba plantada B com quatro para três. Já estamos num dois para três. Olha. Já está. O tempo é curto. Mas o Alcon vai resolver. E já está. Já está. E já está resolvido mano. Como é que é possível MIBR falhar estas. Perder estas. Que linda. Plantado. Borlix. Quatro para quatro. Quatro para quatro já está. Agora. Vem de plantar a bomba. E ninguém ganha CT. Ah. Ok. Olha lá que havia uma smokezinha extra. Ele lá plantou ali num edge que ninguém sabe muito bem como. Porque se ele cai a plantar isto já tinha acabado. Já tinha. Mas ainda assim calma. Porque. Quatro para quatro. Temos. Breno. Logo AP. O Aurimérico vai dar o backstab. Mas também já está ali a ser controlado. Quer dizer. O homem do palo assim ainda não. Aliás. E safe vai aqui de bordo. Ui ui ui. Já está. O tempo é curto. Está resolvido. 3-0 na primeira parte do overtime. Com uns retakezinhos marados. É o que há a dizer. É aquele retakezinho. Então o que é que estes tipos estão a fazer? Estão na base. Isso aí nem matou-se. Isso aí nem matou-se. Eu não percebo aquela flash. Mas não faz sentido nenhum. Pois não. Ninguém queria fazer nada com aquilo não. Ok. Atenção. Falha. O spray exit. Não confiou no spray. Deu ali um mini reset ao seu spray. A sentar-se. Mas aparece para ele pegar o AWP no CT. Ainda vai ser difícil para plantar. O planto vai ter que ser feito para fora. E olha onde é que está a drop. Muito bem jogado pelo short. A AWP do Júnior tem que proteger o planto para fora Júnior. Sempre que estejas no Palace. Olha aí. Tu daí não estás a fazer nada. Eles estão a plantar para fora. Cada AWP tem que cravar no short. Pode não ser. Atenção. Erro do Júnior. Sim. Pode ser o mate que em vez de disparar plantou logo e suicidou. Vamos lá ver o coco. O coco bate. E de que maneira. E agora já estão os dois jogadores espotados. Mas drop. Manda-se a patada. Grande flick. Para cima do automatico. Tem que ser a ronda para Júnior. 71 da AWP. Tem a sua arma de eleição na mão. E a verdade é que vão esperando que ele pique. Ele finalmente pique. Mas não se mostra. Vai limpar agora. Falham os dois tiros. E atenção. Falha também drop. Mas há defuse nos dois jogadores. E com o defuse é uma questão de paciência. Mas também dentro dos mesmos moldes. Vai chegar bem o molo. O molo salva. O molo salva. Belíssimo molotov. Aquela montagem com o molo fica maravilhosa. Até só com o IBR ameaça em cortar dos três para um match point apenas ali para o lado de Evolgenius. Portanto, cuida de X and X É só o que eu te digo Evil Genius também entra aqui com a pólvora seca Voltamos ao lado de CT, não é? A única coisa Eu estou a dizer por Evil Genius Por uma única razão Vocês viram, mano É demasiada estupidez Evil Genius perde as rondas Ganha as rondas, mas joga-as Ficou sem balas Ele optou por não fazer o reload Ficou sem balas Está mal, a flash tirou ali qualquer coisinha Sim Mas assim tirou muita vida Agora é que Tenta sair do Palace Muito bem contrariado Grandíssima a ronda Mas também não ia fazer Sim, não ia o tirar dali Agora Um salto Ai Jesus E agora está Maria E já está É o chamado que estou Mas foi Teve que ser a última ronda De segundo overtime Entre estas duas equipas Num dos piores jogos Que vinda para o League Bastante emotivo Óbvio O chamado jogo De tudo pode acontecer Onde vimos tudo pode acontecer Tipo, alô Não vou dar uma de MIBR Certo, né? Um bocadinho mais Evil Geniuses a perder rondas Não perdeu a MIBR Não perdeu a MIBR Mas é muito de mérito MIBR Para deixar o jogo Chegar a este Não há dúvida A quantidade de throws De rodas A P250 de safe Continua a pressionar E drop Continua Vai, estica para um lado Encolhe para o outro E Junior no tapete Junior o primeiro Aí vem elas Aí vem elas Olha, já foram Mas os estrangeiros Já falaram com ele Já chegaram à portuguesa Que é a outra Estava a ver Por amor de Deus Não estava longe Não estava longe Conceito foi um Sim, mas isto com o Junior Aqui à frente É claramente É, é, é É infrutífero Mas a questão é que eles Continuam com dois jogadores No ar Mas é que estava muito batido E levam dele E agora é o Alcou Para aparecer E Insane mata George Atenção a este pormenor E eles sabem do Alcou Mas Exit Perde o duelo Dá-lhe dois hitos apenas E sobe na conduta Automética Vai na carne para canhão Estejam a jogar Com uma camada de naves Que não conseguem meter As três Mas pratiquem, não é? Pratiquem, olha A grossabilidade Bem jogada aqui pelo Alcou Nos requisitos mínimos Mas com o Breno já na torre Vamos ver se o Alcou Ainda não leva mais um Oh diabo É que o Alcou Aqui é diferenciado Nem um hito E ainda oferece A treia da Júnior A bomba está dropada E Júnior vira à ronda É para baixo Que ele se vai aproximando Ele já está Chegando as da Bordor Pois Já complicaste Olha, levou Levou E agora é só plantar E leva também Atenção Dois jogadores em baixo Ninguém dispara Dois jogadores a 100 Vira à ronda por completo Que qualidade Mi BR aqui a limpar os ângulos Sem dúvida Sem dúvida E já sabe Aqui não se pode criticar Muito Evolginiças E agora Double pick Que maravilha É isso mesmo Está bem Vamos ver Oh show Maroto Calma quem dá mais um Calma quem dá mais um Tira muita vida Meu Deus Meu Deus Tanta carne para canhão E agora E agora é do fora dentro E esta ronda Vai dar Evolginiças A bomba ficou no chão E sem nem saber dos dois Um para o fora dentro O outro comeu a porta Olha, suicidou-se Mas já não há tempo E sinceramente é limpar o ângulo Como deve ser Exit morre aqui Não, ainda leva o modelo Mas morre a seguir Está tudo bem É o que dá Exato Estão todos juntos Estão todos juntos Segunda Drop ainda está à espera Vai agora jogar no chão Vai ter para dizer Todas as pessoas já sabem bem que é Mas é que vai ter capa Vai ter capa Vai ter capa Vai ter capa Vai tudo Atenção que já apanhou a arma Vai ficar sem balas Ballet Jote E atenção Jorge nas costas Cuidado que este dispara Cuidado que este dispara Cuidado que este é risco Pers muita vida Ainda assim Fica a 4HP E é BRN Breno Um jogador fortíssimo Mas que tem estado apagadíssimo Neste nuque Jorge já fugiu Ele pensa que pode já ter fugido Pode ter lido Pode ter descido Pode ter subido torre E ele tem o molo E vai dar gunha Ele está a ouvir tudo Molo lá para cima E Jorge já papou Jorge não mexeu E Jorge já ganhou Ai Ui Assim não Assim não vai dar A vida era para se poder soltar Com outro tipo de visibilidade Será que depois recuou Será que puxou E Senni continua A tirar cabeças E é preciso sacrificar O jogador que está a 10 Não é? Pois Ok Bom timing Atenção é exit Olha aqui automatico Olha na is O ex está muito batido E agora Não sei não Exito para a esquerda Exito para a direita Oxente Automatic já passou Para aos vidros Exit aqui A sobrar Ai 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 Dulis de um lado Dulis do outro Mededição Grande bola de automatico Não Jesus Exito ainda se escapa Não é como ela Não é como ela Começa É como acaba Acaba Exatamente 3 para 2 Matei Diz eles Está calado que eu matei Agora Jorge não tem Cala a habana Uff Se é que Ná grande base Nagra não vai dar aqui para evitar o prefire e deu para plantar, já não foi mal. Mas se aprendes a se prear com elas, meu amigo, elas são terríveis contra as bloques. Insani ia jogar muito bem, mas não tem de pouco para fechar. Ui, 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 ui. Já subiu uma boa toda, não tem barulho a subir, mas... A onda vai virar. Já está, já está. 3 para 2, bomba plantada, drop e Breno à procura. E Insani estava a jogar bem e depois não percebe o que é que lhe aconteceu. Grande bala. Deep para obrigar o jogador a subir as escadas, né? Exatamente, vai tentando aqui. Ui, já fica muito batido também ao armeric. Exit com a 5-7 e agora 2 para 4. Ainda assim, armamento muito inferior por parte da equipa CT. Jorge, vai entrar agora. Ui, ui, ui. Há botões a mais no rato. O que é que eu estou a ver, mano? É que um é mal, o outro ainda conseguiu ser pior, pá. O que é que eu estou a ver? Pelo menos 3 arminhas... Mas é sempre um comeback muito difícil de fazer. Boa bala. Bom, bom, direto para as rampas. Bela trade. Nós não iria clicar. Sim, mas Breno a jogar muito mal. Bom, a rotação... Vem sempre por ali, entende? É tipo, não há outra rotação para as rampas. Certo, é ali. Tipo, apá, pode... Ok. Muito bem, vindo aqui para o Jorge. Estava a contar que drop havia sexta-kill. Sinceramente, e atenção porque a ronda vira por completo. Ai, Jesus. Começa na babanca de Breno. Sim, dado aquilo que estávamos a ver, havia a incerteza tanto do Secret como das... E cavalitaram-se todos na porta. Ainda assim saíram. Ainda assim saíram. Foi Jorge que ficou com a entra e falha o tir safe. Vai sair o molo e exit. Falavas do cast, falavas do ADR, falávamos do top pregging, falávamos do KD. E é exit contra o mundo. Uma double kill importantíssima. E a princípio a ronda está a ganha. A vantagem está a ganha. A vantagem vai ser... Mais uma. Mais uma. E agora, drop cuidado às piruetas. Às piruetas. Ih, fica a soro. Ai, meu Deus. O drop à pirueta. E toma mais uma. E toma mais uma, não. Cuidado que o drop está muito batido. O X está muito batido. O drop tirou-lhe a vida toda. Drop merece esta ronda. Drop merece que Breno coloque esta ronda. Breno não tem tido muita eficácia. E espera aí. Ainda está a bala do X. Que sapatada. Vem, eles smokaram fora. Condicionaram a porta. Vão rampa. E agora vai sair do rito. Não foi smoke. Esta rissmoke é para ganhar a ronda. Esta rissmoke é para ganhar a ronda. Mas um caiu para dentro das condutas. E não há multi-kill. Mas safe aparece em cima. A bomba não passou. Passou sim senhor. E passou sozinha. O Alco. Já tem jogadores nas costas. Leva o primeiro. Fica a 12 de HP. É o safe. Quem é que está dentro das condutas? É o exit. Já foi explotado. Não, era o exit. Quem é que está dentro das condutas? Não havia mais um CT dentro das condutas? Era o drop. É que o drop depois. Tinha mesmo que dar esta trade. E a bomba dropada. Era tão óbvio que o caminho do terrorista seria assim. É até estranho o Alco fazer o prepare para trás. E não vê-lo aos dois. Vamos para match point. Vamos sim senhor. Match point para MIBR. Não está fácil. Não importava. Foi algo que ainda não vimos. A Adalope vem para fora. Sem smoke. Vai cair. Sem smoke vale. Sem smoke vale. Bala para um lado. Bala ou para o outro. Não tem Adalope. Sem smokear. É sempre viável. Agora aqui é que é preciso mais. Boa trade. 3 para 3. E exit está a 20. Vai poder jogar. Mas há ali exit já. Com a mira em cima. Ui. Não faças uma coisa dessas. É. Aí está. Agora decidido. Quer queiramos quer não. Cresceu a T. Cresceu. Cresceu a T. Passou das 5 para as 14 kills. Correria. Oh diá. Boa trade. Boa trade aqui da automatic. Fica só no 1 por 1. E agora cuidado. Olha falhou o mole. Olha falhou. Matou-se. Já está. Aí é o mano. Por amor de Deus. Eu falei disto há bocado malta. Eu falei disto há bocado mano. Eu falei disto há bocado. O pessoal é tão estúpido meu. Mano é sério. Não tenho comentários. Não consigo. Já se juntou ao seu companheiro de equipa. Dá ameaça pelos idros. Vai ser. Abre na porta. Mas perde o duelo. E com a M4 no chão. E sério. Nem hoje nem amanhã meu amigo. Meteres aqui os 4 não metes. E se ele faz a leitura de um jogador debaixo dele. Será que lê os 2? Mas ele não tem balas para os 2. Oi. Bom dia. Assustou. Assustou. Se ele for a mandar a outra para tapar o buraco. É porque alguém vai passar. Boa bala. Tentativa de cruzar aqui para o dentro. Mas a verdade. Até a de Galil fura muito bem. Até a de Galil fura bastante bem. Esse é mais dependente dos headshots. Trocas no 1x1. Exit fica a 20 de HP. Safe está a 10 do início. E curiosamente Exit também perdeu pelas smokes na zona da porta. Agora a questão. Esse Júnior não carrega mais uma. Que ele tem andado em Diabrado nestes T-Sides. Está pelas rampas. Vai jogando o Exit. E grande essa patada do Exit. Que grande bala em cima de Bredo. 3x3 balizas pequenas. É molado na torre. Já puxou o agro todo para ele. Drop está completamente cercado. Como é que Safe ajuda a drop? Exatamente. Vai ser muito complicado. Ok. Olha. Leva o primeiro. Drop agora tem a hipótese do segundo. Pior do que isso. É que mata o jogador a 100. Deixou passar o jogador a 10. E depois foi 3x0. Pois foi. Foi tudo a fazer de carinha a pé. Cuidado com o automatico. Cuidado com o automatico. Vira a ronda. Eu vou falar do 3x0. E esquecemos-nos que isto era o jogo da babanca. Esquecemos-nos que era o jogo da babanca. O 2x4 vai dar problemas. Como é que aquela double pick. Só dá o 2x4. E pronto mano. O que é que eu estou a ver mano. Tinha que ser para os apanhados. Porque esta não pode ser. E é Júnior com as duvies. Agora ele é venda. Já volta. Atenção Exit protege. O Júnior impede o push. Mas Exit continua a jogar muito. O capitão de equipa a fazer uma partida de sonho. E ainda dá a informação de mais um jogador. Era mais um 4x2. Era mais um 4x2. Agora 3x2. 3x2 MiBR. Bomba plantada. Júnior nas condutas. Zahar Marek na porta. Tem aqui safe. Dá WP. Mais uma vez sozinha. Não quero ver isto outra vez. Não. Não vou ver. Sim senhora. Fica-se botado. E agora para o Ferrari. Já está. E Saini com o primeiro. E podia acabar aqui o jogo. É mais um 4x2. Agora 3x2 com este planque. E agora o capitão vai para duas. Vai para duas Exit. É um 4x2. Mas com 3kg de surpresa. Devemos dizer assim. 1 para 1 agora. E suicida-se. Suicida-se o drop. A tentar rodar. Quando já não tinha tempo para o fazer. 11 segundos. Não chegavas para contar lá em baixo. Porque... Há dar calls e dar calls. E dar calls. Aqui não deve ser nada, nada fácil. Ok. Calma. O drop não está. Bate na porta. Muito bem jogado por Exit. Também mais uma. Mas atenção cá. Há um jogador extra. O Alcão para uma. O Alcão para duas. Não. Breno aparece. Para duas quilozinhas. E já está. O bomb sai de cima. Acaba por. colapsar neste contacto de porta. Numa runa em que eles flasham a porta. Não foram ouvidos. Foram? Não. Ok. Insane mete no 3 para 3. 20 segundos para trabalhar. E há uma bomba para plantar. E são os dois jogadores pela Double Doors. Ninguém vem pelo Breaking Bad. O Breaking Bad está protegido. Mas atenção. Insane mete ao tapete. E Insane é a ronda de Breno. Agora já se reposicionou. Fecha a porta. Fechar a porta pode ser arriscado. Ele tem a nade para partir a porta. Atenção ao fator nade. Poderá fazer diferença. A bala de Seife. Ô Diego. Mais uma vez. O direto de Seife fez, mas não está bom. Um por um. Um para um. Um para um. E era o jogador de Aneio. Portanto agora vais levar a brincadeira da porta. E contre balas de MP. Então. Então. Ai 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 ai. Ah pois. Esta foi oferecida. Esta foi oferecida. Nossa. Mas tens dois jogadores, dá espaço a um jogador, limpa os ângulos com qualidade. Mano, já perdeste mais de metade do tempo da bomba porque estão em NN mano. Deixa unir com uma e... E agora não há tempo mano. Ainda está a descer. Ainda está a descer. Ainda está a descer. Olha, falhou. Falhou. Já está. Já está. Não está não senhor. Não está não. Não está não senhor. A bomba estava bem plantadinha. Nós já vimos também muitas ao lado. Atenção que é desta. Olha queres ver? Vai-se suicidar outra vez. NÃO. Atenção. Temos de celebrar as pequenas vitórias. Olha, isto até foi matar cá fora. Fogo. Fogo. Pequenas. Ele arrisca é muito. Já viste o que é que é jogares o barco? Não há problema. Isto é o counter strike da amizade. Não acho que ele foi o único... Out. Olá. Olha o safe. Mais uma vez safe. Não é? E agora tem que fugir. Olha que está. Olha ele a carcada aqui. Daqui. Momento de grande tensão para a MIBR. Dificílimo. Situação dificílima para a equipa brasileira. Breno a fazer um milagre. E exit. Está fechando-se. Pedes logo o pé. Prega fundo. Vais puxar logo das mudanças. Atenção. Júnior com mais uma pela smoke. Breno vai ao tapete. E é que se desceu. Portanto temos de dive. Pós experimentar para ser safe. Mais uma entry. Calma que safe. Está incrível. O safe é fazer entry. Entry. Nesta parte do overtime. E a ficar 4 para 4 sempre. E agora no dissipar da smoke safe. Ganha sempre. Mais uma de safe. Ganha sempre quem está na smoke. Estás via muito. 4 para 3 por parte do MIBR. Mais outra. Mais outra. Que jogo. Que jogo o safe vai fazer mano. A diferença né. Já está a duas de exit. Mais uma. Vamos para o ace shoulder. Ah que falhou. Que horror mano. Que que é esse homem pá. Xista. Não há outro sniper mano. Fuuu. Mas não há outro sniper lá no Brasil. Para jogar no Brasil. Foi jogar. É. Como é que falha um tiro deles. Incrível. Xista mano. Haja paciência. Bem. Olha. Não se dá para vos alpacas. Vossas alpacas. Vamos ver. É meter a primeira AT. Nós já falámos disso. Há bocado eles tiveram esses match points e não pintou. E agora olha. Júnior. Agora é a vez de Júnior vir ao de cima. A defender. Mas. Atenção. Porque o Breno responde. E vai ao tapete. Tanto duel sem trade. Não há uma única trade. São. Os jogadores que morreram. Não foram os jogadores que mataram. Exatamente. Nem do lado. Nem do outro. E para já. Aqui a. A equipa do MIBA é reduzida a três unidades. Do outro lado. EG vai com quatro. Apenas a Altamérica cair. Do lado da equipa norte-americana. Mas. E agora. Como é que jogas aqui? Três para quatro. Tens ainda três pontos para trabalhar. Mas há aqui um condicionamento que será muito difícil de fazer. Os jogadores. Vão tentar fora dentro. Parece que sim. Não é? Olha. 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 Mais um shoulder. Um shoulder de Breno. Agora atenção. É preciso. O Alco. O Alco. O Alco. Ó Buto. Mano fica quieto. Mano. Estava toda a gente a beitar para ti. Tony. Eu por acaso ia dizer isso. Porquê é que ele tem? Mano. Tu mostras ali. Primeiro tu mostras os pés. Sim. Não vale a pena estar a virar o rabiosco ali ou fora dentro. Estava fortalecido. Mas também. O pessoal está a defender de costas para o bom site. E agora. Cuidado. Vem mais uma vez a play explosiva na zona da porta. Num três para quatro. A superioridade. Quatro para três. A superioridade é. Vai conseguir. Não apalhou. Um. Seis segundos. Vai conseguir. Atenção. Atenção. 25, 22 de score. E agora. Vamos ver. Vai sendo complicado. Vai. Mas é mais uma para safe. E agora. Já sabem. Exit. Já foi telegrafada. A sua posição. E. Já está. Aí está. A cara de beat. Disto. Foi um bocado pós apanhado. Aí está. A festa. É. Aqui. Muito. Muito. A quem. Da. Do nível. só. E aí. Gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. Peçete ir até ela. Para ждar agora. Se inscreva no canal.